No momento eu não queria me envolver Mas você marcou em cima até me ver Foi um caso todo errado Foi pressão de todo lado Não pensei direito antes de ceder Meus olhares você sempre vigiou Controlava minha roupa e meu batom Sem amigos do meu lado Com meu grito sufocado Me senti numa prisão junto a você E aí O tempo foi passando e o amor E eu nunca senti e só trouxe dor A todo instante eu só quis partir Partiu Você não aguenta Ficar longe de mim Você nem tenta Tá vendo toda a minha indiferença Me esquece, eu não tô afim No momento eu não queria me envolver Mas você marcou em cima até me ter Foi um caso todo errado Foi pressão por todo lado Não pensei direito antes de ceder Meus olhares você sempre vigiou Controlava minha roupa e meu batom Sem amigos do meu lado Com meu grito sufocado Me senti numa prisão junto a você E aí O tempo foi passando e o amor Que eu nunca senti e só trouxe dor A todo instante eu só quis partir Partiu Você não aguenta Ficar longe de mim Você nem tenta Tá vendo toda a minha indiferença Me esquece, eu não tô afim Você não aguenta Ficar longe de mim Você nem tenta Tá vendo toda a minha indiferença Me esquece, eu não tô afim É bem tarde É bem tarde pra mudar Não tem que eu seguir Por minha vida Eu não vou para trás Aceita, você tem outra saída Você não aguenta Você não aguenta Tá vendo toda a minha indiferença Eu não tô afim Eu não tô afim É bem tarde Eu não tô afim Eu não estou afim Obrigado.